Precisei de roupa nova Dentro do meu métier Deixou pra moral de um homem Vou me vingar de você porque Eu vou sujar Seu nome no SPC Tu vai ver Eu vou sujar Seu nome no SPC Quis me bater de otário Mas o crediário já está pra vencer Sei que eu não sou salafrário Mas o numerário você não vai ver Porque eu vou sujar Seu nome no SPC Eu vou sujar Seu nome no SPC Precisei de roupa nova Mas sem prova de salário Combinamos eu pagava Você fez o crediário Nosso caso foi pra cova E a roupa pro armário Nosso caso foi pra cova E a roupa pro armário E depois você quis machar meu nome Dentro do meu métier Mexeu com a moral de um homem Vou me vingar de você porque Eu vou sujar Seu nome no SPC Eu vou sujar Eu vou sujar Eu vou sujar